Ah bem, vamos lá ver. Está filtrado. Que speakers é que o pessoal usa? Vamos ver aqui. Eu fico só para um bom ledset. Ahá, não tem piada. Ricardo, não, Ricardo, não, Ricardo, não defendas. Não. Este não conta, este está de fora. Olha o canal que mais cresce no Brasil. Eu uso o macron... Por acaso eu sempre tive curiosidade para saber qual era que os speakers que o Rodrigo usa. São bonitos à brava, meu. E eu, caralho, que speakers é aqui? Também, caralho, Rodrigo, comentas, tu dás opinião sobre tudo. Mudou de speakers, não disse a ninguém quais eram. Ah, comprei uma caixinha de som. Mas não disse a ninguém quais eram. É isso. Por acaso acho muito bonitos estes speakers. Estivando na Amazon, 92 paus. Micron Labs tem alguma reputação. Mas nunca usei nada em Micron Lab. Não é isso? Isto é speakers homem. Isto é speakers homem. Peguem lá um coraçãozinho maricas, ó Rodrigo. As verdadeiras Logitech Z333. Eu confundo sempre. Z33 é as que eu usei, certo? As que eu experimentei. Não, são diferentes. É isso? Ou são? Estas são as Z33. Experimentei isto, ok. Experimentei. Não é mau pelo preço. Mas os speakers não são bons. Só não são maus pelo preço. Monitores de tudo são altamente para jogar. A partir de 60, eu tenho o Mickey, Cristiano Ronaldo 3. Mickey e Cristiano Ronaldo 3. Ah, já sei quais são. Já sei quais são. Eu conheço alguém que tem esta merda. Mas nunca ouvi isto. Nunca ouvi isto. As duas entradas da frente é para quê? Auxiliar. Deve ser auxiliar in. Ok. 92 paus. Etc. Forever. Comuna só para ouvir música. Pé, se tenho uma... Olha. Eu hoje é que não conhecia. Alesi ZMK. O nome não me é minimamente familiar. Não sei o que é. Nunca ouvi. Não sou especialista em áudio. Acho que nunca vou ser. Supostamente tenho um range do caralho. 38 a 23 mil e 500. Tenho um range do caralho. Supostamente. Vamos lá. Aparilhagem Sony LGBT. Seasbox 80. Vamos lá. Olha esta. Julio. Cara, isto é de homem, meu. Isto é de homem. Isto é de homem. Imagem. Imagem. É isto que tu tens? Isto tem o quê? 30 anos? Não há nada como investir em áudio. Dura a vida, meu. Dura a vida. Acabou. Estou perdendo as streams. Que droga. Anda cá, caralho. Oh, oh, oh. Oh, Groca. Oh, Barreto. Anda cá. Quem é o Barreto? Deixa eu ver quem é o Barreto. Tens canal? Não, não tens. Tens uma cabra. Miguel Pereira Uso uma Logitech Z313 Z313 Como podes ver Z313, sério, para ligar à Nintendo Qual é a funcionalidade da Nintendo? Nenhuma Portanto, não Mas obrigado por partilhar Uso Altec Eu sei quais são Feias para caralho Feias, meus Tens dois palitos Não era esta É esta Pois há vários modelos desta linha, não é? Feias, meu Estas feias, meu Esta merda, meu Acho mesmo feio Mas isto provavelmente tem um som porreiro Eu é que não sei Ah, já não lembrava destas Eu vi na altura quando estas saíram Puta, que perio, meu Tenho umas G450 E umas Creative Também 5.1 Que não me lembro o modelo Mas não uso para jogar Não usas para quê? Butcher Estás cá, Butcher? Estás cá hoje? Não é que anda o Butcher? O Butcher? Butcher! Onde andas? Uso Sennheiser Game Zero E colunas Numa sandbar da Trust É mais pela Switch Caralho, maluco O que é o Francisco? Francisco Tu começas bem com os Game Zero E a seguir diz-me que juntas o inútil ao desagradável Que é uma sandbar e uma suíte Não pode, meu Master Race não usa suíte E Master Race tem áudio Não pode, caralho Não pode, caralho Francisco Diz-me que aprender com o tio Tenho umas colunas da Sony E uma aparelhagem da Philips Isso já é soruba Apesar de ser material velho É bom Não tenho a menor dúvida Maluco Não tenho a menor dúvida Ao dia daquelas cenas Que duram anos Se forem tratados devidamente Os meus pais tinham um sistema de som 5.1 na sala Com 15 anos Funcionam perfeitamente O mesmo para diversas colunas e aparelhas São que guardam pela casa Foda-se Mas tu também, oh ninja Caralho Vivos numa discoteca Tu vais à casa de banho E tens lá um speaker 5.1 Foda-se a maneira que fala Diversas colunas e aparelhos de som pela casa Foda-se Estou com o nariz entupido Ah, escutá-me Eu não gozes, caralho Que eu estou mortinho Para tirar o filho da puta do Ed7 Esta merda é uma rebelde Na cabeça Não gozes comigo Eu estou em sofrimento E ainda por cima Acho que vou pôr isto no YouTube Olha E eu vou gozar Eu estou aqui A gozar A trogar O áudio dos outros E vou aparecer no YouTube Com este Ed7 Caralho Eu vou ser banido Do YouTube Caralho Aqui são duas colunas Amplificadas HK para áudio premium Pro 12D Não sei quais são Faça-me a mínima ideia Mas isso está ao lado do PC? É isto que tu tens? É isto que tu tens ao lado do PC? Estas geram os sismos Que se sentem toda a península Oh maluco Tu foste ao espetáculo dos solitários E roubaste as colunas Roubaste para casa? Como é que tu vês um vídeo meu Com estes speakers? Quando eu começo aos gritos? Que ganda maluco Gostei Z533 Porreiras por um preço Ah As 33 Aquelas têm os satélites bem pequeninos Não é? Ouvi falar bem E mal Destes speakers No PC não Os speakers Tiago Tiago Ok Barra de som é para a TV Ok Ok Nice Nice É perdoável Usa Pronto Está bem equilibrado Mas não Estes speakers Logitech Z333 Estes vendeu para caralho também Estes Logitech venderam para caralho também MeetSize 5.1 Fábio Tens que mudar de vida Usa o kit Com encaixação Micron Lab E Dead e Fear Eu durava experimentar uma merda Dead e Fear Eu tenho mesmo curiosidade Nunca experimentei nada Estes temas são 7.1 Tudo empurrado por um santo Para ser a querer Depois experimento em sistemas 7.1 Em jogos Só uso a de fone Quando não posso perturbar o pessoal Com o tiroteio Aí está Aí está Ele experimentou o que era Mas 7.1 Mas ok Farem nada Até porque a ideia de 7.1 É ter duas laterais É ter dois à frente Mais uma central Duas atrás E duas laterais Como é que tu vais pôr duas laterais Uma situação normal Fodido Não é prático Mas isso é uma situação 7.1 A única forma Eu não pego muito em surround Não gosto muito Mas surround Em filmes E em jogos Se estiver bem feito É porreiro É espetacular Eu estou sempre a dizer mal Mas aqui não é porreiro Para músicas É impossível Mas aqui não é porreiro Agora As coisas Tem que estar fisicamente No sítio delas Tens de ter o speaker central Os dois frontais laterais Dois atrás Se for 7.1 Tens de ter Dos dois lados E se for num espaço grande Tem que ser 7.2 Que é para não haver Evitar zonas mortas Eu tenho Tenho aqui muitos comentários O pessoal que utiliza speakers Não de PC Não é? Quando tu vais A uma loja Põe-se PC speakers Aparece-te aquelas tretas Da Creative Da Logitech Não é nada Não é? Ai da trust Espera aí Avance aí o teu comentário Mas foi mesmo sem querer Razer Nomo Razer Nomo Não são aquelas Que têm duas latas Duas latas de tinta Dos lados Caralho Caralho Tu usas o motor Do Boeing 747 Para dar som Meu Quero saber o que pensas disto O que é que é essas que eu penso disto Diz-me Diz-me O que é que é essas que eu penso disto Para já olha Aparece logo ao lado uma Twitch Logo o sinal divino Está quieto É um sinal divino Tens Aqui o motor do 747 E tens Um Twitter Isto é um Twitter Que tenta fazer Todas as frequências Qual achas que vai ser o resultado? Ah mas eu tenho E tu não Eu não me acredito Que se preste Duas latas de tinta Caralho meu Ah peraí Isto é versão sem Pois Que eu agora Pensava que me tinha enganado Mas está certo Isto é sem subwoofer É só isto Não não há Eles não inventaram Uma tecnologia Que não existe no planeta E conseguiram Reproduzir bem Todas as frequências Com esse cagalhoto Não me fodas Não me foda Quanto é que isto custa? Sem experimentar as duas Sem experimentar Nem uma nem outra Nem experimentei Nenhuma nem outra E apostava Todo o meu dinheiro Que isto é melhor Caralho O que é que te deu? Foi a tua avó Que estava cansada De te dar meias Prenda de Natal Deu-te aquilo E termos Não dão Não dão alto Pois mas a qualidade Para mim é top Desconfio Uso portátil Hashtag pobreza Caralho Pobreza Pobreza na escola Pobreza com Z Caralho Só para o ano É que vou ter PC bom E aí comprar uns Pickers Já me disseram Ah já me disseram Com o mixamp Da Astro É brutalmente bom Mas Eu Nunca experimentei Senão Senão Como com o nasuso De um dos monitores Nexbox Uso Plantronics Esse Esse nunca experimentei Mas já experimentei Plantronics E gostei muito Na altura Pelo preço Estava porreiro Não era tipo Um som merdoso Uso Creative Pebble Que pebble É da Pebble É da Pebble Oh sérios Oh sérios Isto é o que é O que é isto Não podes Meu Eu nunca vi isto O que é isto Caralho Tu tens duas tangerinas Meu 30 euros Ok 30 euros Está-se bem Experimentei uma vez Umas 3 2.1 Eu dei à minha sobrinha Meu Caralho Que merda Meu O twitter Era horrível Meu Quando elas saíram Não é o modelo de sistemas Fisicamente era igual Não sei Eu lembro de ter Ter uma Experimentei E o twitter era tão mal Meu Eu já tinha outros speakers Comprei só porque Se experimentar O twitter era tão mal Speakers para jogar Estás a ver o que o Hitler Fez aos judeus Multiplica por 250 Dá 10% Do que merece Quem é que usa speakers Para jogar Oh Elton Estás todo maluco Ai minha mãe Eu tenho o Z 313 2.1 Claro Com esse trombolho Fala só mesmo Para quando quer Uma musiquita No quarto Mas é raríssimo Usá-las Agora Para gaming Eu literalmente Prefiro sem som Caralho Maluco Não consegues Jogar com speakers A Longitec Tem os nomes Todos iguais Meu Quero Veste comprar os speakers A Nintendo Switch Também Cara Nem eu jogava Nem eu jogava Com isto Meu Com unas embutidas Na secretária Caralho Com unas embutidas Na secretária Eu estou na secretária A apontar para o teto É isso Ai é o maluco Estás que andar maluco A sério Tens vídeo Tens vídeo Tens vídeo disso Eu abri o teu canal Para ver se tinhas vídeo disso Não Caralho Eu nunca vi ninguém Fazer essa merda Olha O tanque Ia a subir a isto O tanque Ia a subir a isto Vai já Eu põe-se a fazer secretárias Tens que mudar de vida Elton Tens que mudar de vida Não podes Não podes Não podes Quando experimentares Uns speakers em condições Cara Eu tenho-se-me jodiado Vais experimentar uns speakers em condições E vais ver E tu vais ver Como é que diz Nem vais sentir o aperto dos enlaces que os calçõem Usa uma Energy Tower 8 Tocares Para jogar No PC Isto